Anteriormente, na Corrida das Blogueiras, segunda temporada... Acho que é óbvio que a Andressa está no flop, apontada pelo grupo. E quem vai junto com ela é você, Vini. É por um triz. Meu Deus do céu, gente, eu não esperava. Primeiro que eu não esperava ir pro flop, juro que foi uma surpresa. Tanto que quando eu fui, eu falei, gente, o auge. Bom, pelo visto, eu sou a vilã do programa, né? Consegui esse status, até porque todo mundo me detesta. E tudo que falaram eu não concordo, porque eu posicionei a câmera, eu vou ajustar o foco deles e o Vini também não foram muito com a cara dele ou não tiveram muita afinidade e apego por ele ser mais apagadinho, né? E eu, por ser ácida, então jogaram a bomba tudo pra cima de mim. Sua personalidade é incrível. Da mesma forma que a gente olha pra Vini e pensa como não aconteceu ainda a Vini, a gente olha também pra você e pensa a mesma coisa. Porque você tem uma personalidade que te engrandece, mas ao mesmo tempo também te derruba em alguns momentos. Então por isso que hoje a nossa decisão é a seguinte… Quem deixa hoje a Corrida das Blogueiras, segunda temporada? Infelizmente… É você, Andressa. Vini, você fica. Se entrega, tá, mana? A gente quer mais de você, tá bom? A gente sabe que você pode mais que isso. Pode se retirar, por favor. Tchau, meu amor. Boa sorte, viu? Obrigada, viu? Sei lá, eu tava achando que… Ai, tava tudo tranquilo, tudo de boa. E agora eu vi que o negócio tá pegando pesado mesmo. Eu vou, assim, dar o meu 200% nessa competição. Me aguardem. Andressa, é isso. Acho que deu pra você entender a mensagem que a gente quis passar. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com a gente. Foi muito legal ter você aqui. Mas foi o que o Fih falou. Às vezes muita coisa que leva a gente muito pra cima também pode derrubar a gente de uma hora pra outra. Sim. Mesmo assim, sendo uma vilã, vocês podem acompanhar o canal da Andressa. Com certeza. Ela é bem, assim, sangue nos olhos. Eu espero muito que você, assim… Sei lá, pelo menos assimilhe um pouco do que a gente falou. Porque eu acredito muito em você. Eu acho você maravilhosa. Só acho que a personalidade… Tá ali, né, amiga? Olha o jeito que ela já tá olhando pra gente. Mas é dosar. Obrigada, Andressa. Principalmente no ambiente de trabalho. Porque, querendo ou não, somos todos colegas de trabalho. A gente, no nosso canal, a gente zoa muito as pessoas. Mas trabalho é trabalho. A gente tem que entregar um trabalho. A gente precisa fazer tudo certinho. E talvez foi nisso que pecou. Obrigada, amiga. Eu aceito as críticas. Pode ter certeza que vocês vão ouvir muito falar de mim. Eu gosto assim. Foi assim que eu saí do meu emprego. E aconteceu o que aconteceu. Eu falei essa frase, viu, gente? Pois é muito bom vocês lembrarem que eu posso ser a primeira dos sete a alcançar um milhão. Grazi Massafera, meu amor. É o que é. E ela não vem ser o BBB. Tchau. Me segue no Instagram. Se eu sou triste, pelo contrário, eu já ganhei tanta visualização. Agora você é a primeira a sair realmente. Nossa, Andressa, caramba. Você incomodou geral, hein? Todo mundo se incomodou comigo. Que fizeram complô pra me tirarem do reality, amores. Não foi eu não. Até porque eu fiz foi muita coisa. Eles ficaram apagados. Eu brilhei no primeiro episódio, amores. Eu não estou triste. Pra que ficar triste, amores? Eu sei que eu vou brilhar mais do que esses outros, meu filho. Ai, ai, ai. Vocês vão ouvir muito falar de mim. É a Corrida das Blogueiras. A vencedora do Corrida das Blogueiras leva pra casa... Uma maleta de maquiagem completa da Avon. Um celular de blogueira. Kit para vlogar com o Team Chip Top. 10 mil reais em dinheiro, além de uma collab com Diva Depressão. É a Corrida das Blogueiras. É a Corrida das Blogueiras. Oh, meu Deus. Tô cansada. Estou. Porém viva. Vivíssimas. Passamos... Passamos. O primeiro dia sobrevivente. Passamos. Bom, gente. Mais um dia que eu tô aqui. Eu tô bem feliz porque eu sobrevivi ontem, né? Achei que não ia sobreviver. Achei que ia dar merda. De volta. I'm back, 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 back again. Vem vencer. Tô aqui novamente mais um dia para ganhar mais um desafio, né? Como é de prática, né, garotas? Vou ganhar até o final. É real. Uma pessoa já saiu. Hoje vai sair mais uma. E eu quero muito que não seja eu. Vou batalhar muito pra isso não acontecer. Estávamos no grupo mais controverso, mas estamos salvos. Ai, quem quer comentar sobre o nosso grupo maravilhoso? O que vocês acham que deram errado no grupo de vocês ontem? Eu acho assim... Não, a gente não se organizou. A gente não se organizou, realmente. Faltou... A gente se atropelou, mas a Andressa atrapalhou. Sinceramente, acho que ela tem um potencial muito grande. Ela é muito carismática, ela fala bem. Ela fala bem, carismática ela não é. Mas eu acho assim, você usar desse seu carisma e dessa sua desinvoltura pro mal... Porque desde o começo, desde quando ela chegou, ela chamou o pessoal de cobra. Ficou pedindo, insinuando que o pessoal deveria cair. Ela conseguiu fazer exatamente o que ela queria. E ela ficou falando a todo momento. Ai, eu quero ser a vilã, eu quero ser a vilã, eu quero ser a vilã. Mas tipo assim... Não, é o que eu falei. É legal um pouquinho de change. É legal um pouco, mas não é... Eu vou ganhar, tu sabe, né? Mas sabe o que eu acho legal? Ela já veio com a malinha, ela já tá pronta pra sair. Ela já veio com a malinha pra sair. Quando eu entrei, gata, tipo, eu nem tenho intimidade com ela, nem conheci ela. Tipo, você jogar shade pra uma pessoa é uma coisa. Agora, meu, do jeito que ela falou comigo, se eu tivesse intimidade é uma coisa. Mas, meu, nunca vi menino na vida, tipo... Tipo, de bicha. Até... Não, nem isso, amiga. Isso foi o pior. E esse papo de viado? Até o Felipe e o Eduardo, tipo, eles não são tão assim, sabe, com as pessoas. Tipo, eles sabem, tipo, zoar, mas ir com calma, assim. Meu, falando que a aberração é essa. E aí, eu te conheço? Ela chuchou todo mundo, e ela queria que todo mundo caísse da escada. Caiu o Edu, eu fiquei assim... Falei, amiga, segura a boca. E quando eu entrei, eu não sabia que ela era concorrente. Sei lá, ela tinha uma cara, tipo, de mais velha, e daí eu pensei que ela era de mais velha. Mas é... Girl! Ai, sabe, você tem aquela cara, tipo, de mulher, mas... Eu não queria falar nada já falando. Eu jurei que ela era como uma jurada, alguma coisa. Por isso que eu fui onde ela mandou sentar, entendeu? Gente, assim, eu acho que é sempre necessário ter uma pessoa dessa, porque a gente precisa ter um primeiro eliminado. Incluindo isso, eu queria muito saber qual foi a prova de eliminação ontem. Tá. O que vocês acharam, Vini? Mas peraí, a gente tá achando que a Andressa saiu, mas pode surpreender. Ah, se ela não saiu ontem, ela vai sair hoje? Foi. Ai, quem vocês acham que venceu? Eu acho que é a Vini. Agora, se foi a Andressa, vai ser maravilhoso. É que assim, eu achei que o problema do Vini é que ele é muito quietinho. Tipo assim, eu sou quieta também. Eu sou muito quieta também. É, tipo... Tipo, no grupo eu ficava muito quieta, cara. Eu sou uma pessoa que falo muito. Porém, eu não consigo chegar, dar de cara a conversar com vocês que eu ainda não conhecia, e já ir falando e me sentindo, tipo, super amiga. Tem que ter uma intimidade. Tem que ter uma intimidade. A gente teve dentro na hora da foto, né? Oi, amiga. A gente, pelo amor de Deus. Gente, mas tipo assim, ela tava sem sutiã, o peito dela tava todo de fora? Ou só eu vi? Vi aqui. É, eu tô sem sutiã também. Gente, o peito dela tava de fora. Seu peitinho tá coberto. Será? O que vocês acham que vai ser a prova de hoje? Não sei o que esperar. Eu acho que vai ser recebidos. Meio? Recebidos quero. Eu acho que é hoje. Recebidos me mandem. Recebidos. O que vocês acharam? Vocês acharam melhor que eu tenha se livrar tão fácil assim de mim, né? O que vocês acharam? 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 Bom, gente. Cheguei no QG. Simplesmente surpreendido de todo mundo. Não sei se eles sabiam que era eu que ia voltar ou não. Porque a Andressa ontem teve muitas críticas negativas. E além do mais, né? Eu tive meu momento de brilhar. Falei a minha frase icônica. Acharam, né? Que ia me derrubar. Porém, not today. Enfim, tô de volta. Oi, gente. Obrigada, senhor. Nossa, foi tenso. Vocês não têm nem noção. Nossa, foi muito bom quando o Vini entrou. Porque todo mundo se sentiu aliviado. Ninguém queria a Andressa de novo ali. Então, eu curti bastante o retorno da Vini. Eu acho que ele tem bastante coisa pra mostrar ainda na competição. E diferente da Andressa, ele não atrapalha ninguém. Meu Deus do céu. Que bom que foi o Vini que voltou. Dava torcendo demais pra ele voltar, pra ele estar com a gente. Porque ele é muito talentoso. Ainda tem aquele plus da galera não ter, assim... Se conectado tanto com a Andressa. Gente, a prova foi tensíssima. Tipo assim, tinha que fazer três stories. De tipo, até 45 segundos, né? 15, 15, 15. Falando o porquê que eu devia ficar. E aí... Você falou que eu sou bonita, que eu mereço. Eu sou bonita. Primeiramente, que eu tenho um filtro no Instagram que é meu. Aham. Aí eu usei isso a meu favor. Yes, Queen. Aí, porque o bordão do meu canal é Oi Oi Manas. Vini Freire aqui. Aí o meu filtro é Oi Oi Manas. Daí eu usei. Ainda falei, gente, arrasta pra cima pra votar em mim e tal. E como foi o da Andressa? Ai, tipo assim, ela... Ela fez uma vibe mais triste, stories. Eu fiz uma vibe mais tipo, Oi gente, eu tô aqui no flop. Mas vocês sabem que eu tenho muito pra mostrar aqui. Ela fez uma vibe bingo. Olá, divos e divas! Aaaaaaah! Sem sombra. Sem sombra. Hoje devia ser o primeiro, gente. Pois é. Mesmo porque vocês estão incríveis hoje, olha. É, não. Gente, olha essa drag. Belíssima. Ô, Pabllo Vittar. Isso é salto, de verdade. Fazer show de tênis, Pabllo. Não, tá muito babadeiro, mano. Eu amei. Não, mas gente, eu achei incrível. Todos vocês… Mentira, bicha! Salto não. Não, todos vocês estão lindos. Eu vim convidando com você, Ego. Ai, obrigada. Fiquei com inveja do amarelo. E a Ju também, ó. Vocês estão meio que Spice Girls, quase. Eu sou das Spice. Tem gente sobrando, ó. Tem gente sobrando. Você é a empresária das Spice, mana. Arrasou. Vini, como você tá? Tá feliz? Nossa, eu tô desaliviada. Foi quase, hein, mana. Foi tríssima minha carreira. Mas foi bem quase, hein. Mas tem um filtro próprio, né, bicha? É outra coisa, né. Tem um filtro extra poucas, né. A gente tem um filtro, mana. Arrasou. Achei incrível. Eu falei, gente, vou usar a meu favor. E o que vocês acharam da prova de ontem? Conta pra gente um pouquinho. Não gostei. Por quê? Não gostei. A gente entendeu porque não, né. Eu tô brincado. Foi assim, foi difícil, viu? Dia de ontem. É, a gente viu. Eu amei. Foi difícil pra gente também. Eu tava falando aqui. Eu sempre, meus vídeos todos são, tipo, muito espontâneos. Eu nunca faço roteiro de vídeo, é muito raro. Então, tipo, trabalhar com coisa instantânea, assim, tipo, vai, faz. É mais de boa pra mim. Exige. E foi mesmo. Se a gente tivesse pego essa ideia… Ele deu uma ideia e a gente construiu tudo. Mas, amiga, o que seria a ideia da Coca-Cola se não tivesse a empresa todinha da Coca-Cola pra fazer funcionar? Olha, arrasou. Uma rainha sensata, né, gente? Mas vocês achavam que seria um outro tema de prova? Que isso é uma coisa mais simples, é isso? Eu achei que a gente tava meio caricata por causa dos testes. Até porque uma hora pra fazer tudo aquilo foi, tipo, muito corrido. Passou meia hora, assim, a gente não tinha feito nada. Mas dava tempo, vocês fizeram, gente. Foi tão corrido que a gente não fez. Mas o outro grupo conseguiu, poxa. O grande problema é que, como a gente tava conversando, todo mundo aqui faz, tipo, muito sozinho. A gente faz muito sozinho. Tipo, no meu caso, eu posso falar por mim. Eu aprendi todos os meus editores sozinho. Tipo, aí eu aprendi em cinco minutos. Mas sabe o que é legal, gente? Eu acho que no começo, assim… Até hoje em dia, a gente faz muita coisa sozinho. Então eu acho que é importante isso, sabe? Na nossa carreira, a gente fazer muita coisa sozinho. Porque se uma hora der um problema, é você com você, sabe? Tem que ter o editor falha, o editor fica doente… E quando você faz sozinho, você consegue delegar pras outras pessoas depois, sabe? Mas é porque o seu grupo não era, tipo… Mas vocês arrasaram, foi incrível. Gostaram de prova em grupo? Poxa, não é legal! Ontem foi legal! Quem lembra da prova Mimo Secret, gente, da temporada passada? Isso, recebidinhos… Agora todo mundo lembra, né? Tivemos problemas com recebidinhos, né? Algumas pessoas entregaram lá… Outras não se identificaram. Um beijo pra Mari, tá? Saudades do papel higiênico. Não, ela não usava, gente. Uma pessoa assim… Enfim. Mas dessa vez, tivemos um upgrade. Sim, é uma evolução. É a segunda temporada, né, gente? Tem que ter uma evolução. Não é mimo agora. Não. Se em um ano as blogueiras recebem mimos, nos outros elas já são contratadas e fazem publis. Por isso que hoje a prova se chama Publi Secrets. E como que vai funcionar a Publi Secrets, meninas? Vamos ter sacolinhas aqui, com vários produtos diferenciados dentro. Mesmo esquema da temporada passada, tá? Cada sacolinha tem um produto surpresa. E dentro contém um briefing que nada mais é do que um passo a passo do que vocês podem e não podem falar nessa Publi desse produto. A Publi, meninas, pra você que tá em casa e não sabe o que é, é a publicidade do produto. É a Publi ali que paga nossos boletos das influenciadoras, tá? Exatamente. Que a gente luta todos os dias pra ter a Publi. A diferença do mimo e da Publi, pra quem não sabe, né… No caso, o mimo a gente recebe e é opcional a gente divulgar ou não. Mas a Publi, a gente tem que seguir a risca. A gente tá recebendo por isso. Porque tem marca que manda e não paga nada pra gente. Exatamente. Tem que pagar, né, as donas marcas, tudo. Exatamente, mas é tudo segredo, porque aqui é a Publi Secret. Exatamente. E vamos fingir que vocês estão recebendo, tá, gente? Então chegou lá a Publi pra vocês fazerem. Vai ter um tempo aqui no QG pra vocês lerem o briefing, estudarem. Cada um no seu cantinho, pode sentar com calma. Lê o briefing com calma. Se atentem no que pode e o que não pode falar. Tá tudo escrito ali. Se vocês estudarem o briefing, vocês não vão se embolar. É óbvio que a apresentação da Publi vai ser feita ao vivo pra gente no palco. E tem uma jurada especial que entende de Publi. Essa entende, que inveja, gente. Nossa Senhora! Puta que pariu, viu? Eu vou te contar uma coisa. Mas a gente prometeu que a Léia teria uma vantagem. E você vai ver, sacola por sacola. Na abinha da sacola tem uma etiqueta com o nome do produto. Então você vai poder ler todos os produtos, você vai poder escolher o seu. E você vai poder escolher o de cada um dos outros participantes. A ordem você não pode mudar. Então, por exemplo, uma maquiagem número um. Então essa é a primeira que tem que se apresentar. Então aí você usa a estratégia que você achar melhor. Boa sorte, arrasem, tá? Porque ano passado… Poxa, Mari! Amor, como assim você não limpa a bunda, gente? Não passava a verdade dela. Né, tem que… Mas quem sabe esse ano tá pior ainda, né? A gente gosta de botar uma pimenta a mais ali no negócio, né? É. Vamos lá, então. Que vença a melhor blogueira, hein, gente? Arrasem! Eu não pensei muito em estratégia. Tipo, ah, eu vou ferrar isso, vou ferrar aquele outro. Porque agora são todo mundo neutro pra mim. Então eu vou conseguir chegar até a final tranquilamente. Aquele olhar matador assim. Manas! Manas dos Ares. Tem que se apoiar, né? Coninho pra comprar. Vai ter que vender papel preto. Vai ter que vender papel preto. Não consegui nem abrir o ar. Eu não entendi. Ah, o seu é fácil. Arrasei. Que linda! Eu quero passar minha verdade. Você vai mostrar como que se faz. Isso aí! Quando eu fui olhar o que era cada sacola, eu olhei todas e eu fiquei entre duas. Eu fiquei ou entre a esponja ou entre o papel higiênico. Quem assiste o RuPaul sabe que a Monet ficou famosa por conta da esponja. Por quê? Porque virou meme dentro do reality. Gata, eu sou totalmente planejado, meu amor. E eu falei, eu vou pegar esse papel higiênico e vou arrebentar com ele. Vou fazer ele virar minha verdade, né? Porque não era a verdade de uma participante, hein? Eu gostei muito de saber que essa seria a prova porque quando eu descobri que eu ia entrar no reality, o meu namorado virou pra mim e falou assim, Tabata, se você tirasse um papel higiênico naquela prova, o que você faria? E aí a gente ficou treinando vários objetos em casa pra mim fazer como se tivesse recebido. Então eu meio que já tava preparada pra isso. Eu já esperava que fosse alguma coisa de recebido, alguma coisa assim nesse sentido. Achei que foi bom a prova mudar um pouco e dessa vez ser uma publi pra ser um pouquinho diferente pra gente não ficar tão igual ao ano passado. Todo mundo já imaginava que ia ter essa prova, mas foi bem diferente da outra temporada. Os produtos eram bem diferentes, né? Porque agora, como tem maior número de competidores, também os produtos são mais variados. Tudo bem, gente? Hello, hello! Hello, hello! Gente, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Os meninos convidaram junto com essas juradas maravilhosas. Tô ansiosa, tô conhecendo o rostinho de vocês. Tava ali no backstage só de olho, no nervoso de vocês e pra essa prova. Ah, tá maravilhoso! Que vocês tão sentindo. Vamos começar? E aí, qual que é o seu produto? Conta pra gente, né? Meu produto é o icônico papel higiênico. Papel higiênico, que deu o que falar no ano passado, né? Deu o que falar. No final você se identifica com o papel higiênico? Me identifiquei super, já terminei minha publi. Ah, você já tem uma noção do que vai falar então. Você se identificou com o produto? Demais, eu me identifico demais. Ele fala muito sobre mim. Fala muito sobre você, mas tem meu brief que não pode falar, né? Sim, sim, sim. Diretamente sobre o objeto em si. Sim. Entendi. E você vai pra um lado mais cômico? Qual que é a pegada? Não, vai ser totalmente uma coisa super de boa. E tipo, as pessoas vão ficar surpresas. Assim, espero. Não surpreenda, estaremos lá de olho. Vamos ver aqui. Quando eu tava escolhendo o meu, eu falei assim. Tem que ser uma coisa icônica pra ficar marcado. Por mais que eu não ganhe como principal, mas que eu vou ser salva. Então eu peguei e falei, vou ficar com o papel higiênico. Porque acaba se tornando um meme. Eu me identifico super com o papel higiênico. O papel higiênico é a minha verdade, cara. Assim, o papel higiênico é minha vida. Gente, a Leia foi certeira e escolheu o papel higiênico. Essa era a vantagem dela. Então ela escolheu esse papel higiênico, pra quê? Pra mostrar que ela vai transformar um flop num top. Será? Eu acho que sim. E você, Kenia, linda? Então, eu recebi uma esponja. Só que a parte mais difícil é que eu não posso nem falar de maquiagem nem de limpeza. Na hora que eu vi a esponja, maquiagem. Opa, não pode. Hum... E você já achou um caminho pra seguir? Como que tá? Queria usar pra uma parte de... Não seria decoração, mas que seria pra ajudar um trabalho. Hum... Gosto. Tá bom. Acho interessante. Acho que não pode perder a segurança, né? Na hora de falar e deixar de voltura. Mas vamos lá. Quando as meninas entraram, eu achei maravilhoso. Porque elas são inspiração, né? Não adianta. E deu uma acalmada também. Às vezes a gente pensa que é uma coisa assim, tipo, de outro mundo. Mas elas falaram do jeito que deixaram mais fácil. Vamos lá. Você... Ai, cabelo bonito. Ai, obrigada. Tá muito bozinha, gente. Você é mais malvada. Você é malvada aqui no programa. Coina. Eu faço cabelo horrível. Nossa, que psicóloga. Não tava com tempo de fazer esse cabelo? Não, querida? Tava com pressa? Pior que não, pior que estava. Então, eu recebi essa maravilhosa fita de isolamento. Que dá pra fazer várias coisas super criativas. Mas eu vou deixar esse spoiler lá pro palco. Não vou contar ainda, mas tive algumas ideias. Vocês estão com o briefing, então estão anotando as ideias e tal. Sim, o briefing aqui. Tô fazendo tipo um roteirinho só pra eu não me perder, pra deixar as ideias mais claras. Legal, gosto. A ideia de um briefing e de uma identidade durante o briefing é que você realmente esteja fluida. Sim, ele pede momentos... coisas boas e momentos felizes. Isso. Ah, então já tem esse direcional, tá bom. Gosto. Caso. Gente, a Ana Cardoso é tão linda. Ela é menor que eu, eu não sei como. Ela é muito baixinha, mas ela é muito fofinha, a coisa mais linda. Eu assisto todos os vídeos dela. Meu namorado já tá cansado de ouvir a voz dela. Ele assiste junto, porque não tem muita escolha. Eu adoro ela. Eu tô... Ai, ainda pirando que eu tô vendo ela em carne e osso aqui na minha frente. E você. Eu recebi itens de praia. Pessoa que quase nunca vai à praia. Mas a ideia é meio rápido. Eu vou usar eles de outra forma. Inclusive, eu não sabia que você ia estar aqui hoje. Eu vou criar o Paloma Space. Com esses itens. Eu te adorei! Na Space, YouTube Space. Paloma Space. A gente tá conectada. Tá bom. Cara, na Cardoso. Que mulher. Que mulher. Vibes. Eu só não posso falar que eles são pra uso infantil no meu briefing. Mas a gente vai colocar eles de forma diferente. Vamos colocá-lo no Paloma Space. Entendi. Bom, a Paloma já tentou ali me conquistar. Sentiu um jogo ali de... Olha, gosta de mim e tal. Puxou um pouco o meu saco, talvez. Brincadeira. Mas ela falou do Paloma Space, né? Por causa do meu escritório, que também chama na Space. Que ela vai tentar, assim, inspirar. Enfim, colocar o produto dela que é a pazinha ali de praia. Enfim, não sei muito bem como que vai ficar isso na prática. Não entendi a ideia dela, a sacada dela. Mas vamos ver. Tô só de olho. E você, Oliver? Você. Então, o meu é um ossinho. Só que eu não posso falar que é... Não posso falar nenhum tipo de menção a cachorros. Eu não sei. A minha dúvida é se eu posso falar ossinho. Porque... O que que tá dizendo o briefing? Você tem que se atentar no briefing. Se o briefing ele tá falando não diga ossinho, você não pode dizer ossinho. É, somos uma empresa de segmento de ossinhos. Aí, no final, tá escrito assim. Não faça nenhum tipo de menção a cães. Então, eu só não posso dizer isso falando de cães. Uma das coisas que a gente vai avaliar aqui na prova... Isso é um recado importante pra todos vocês, tá, gente? É. Uma coisa que vai ser avaliada é a interpretação do briefing. Ah, mas eu posso fazer? Eu posso falar? Tem que dar a interpretação de vocês. Aí, o que que eu pensei? Pra tirar totalmente o foco dessa questão de animais e cachorro, eu pensei em fazer uma gravata borboleta. E eu vou falar que é um recebido em parceria com a Moschino. Porque a Moschino faz bastante coisas desse tipo. Porque aí, eu vou fechar e vou colocar na hora. Eu já fiz o teste ali, ficou bem legal. Mas aí, é um item de acessório. Mas aí, esse ossinho já não tem uma marca? Já não é uma empresa de ossinho? Então, mas é em parceria com a Moschino. A Moschino faz roupas. É tipo, rolou uma collab. Uma collab. É, uma collab. Eu pensei disso. Ah, tá. Entendi. A Moschino faz bastante coleções bem irreverentes. Eu pensei em ligar uma coisa na outra. E usei isso a meu favor. A criatividade, também trazer informação de moda, que é o que eu sempre faço no meu canal. Você tá na boa? E você, tá na boa? Na boa. Ah, 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 ah. Gente, meu produto. Olha meu produto. Eu achei fônico. Gente, uma chupeta. E aí, no meu briefing, eu não posso falar nada que sugere fantasias, nem sobre crianças, porque é uma chupeta para adultos. Uau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer mais esse lado, assim, de carência adulta, de que adultos também podem chorar e ter os seus momentos de desespero. E o que você faz nesses momentos? Use a sua chupeta. Entendi. Entendi. Bom, eu recebi uma chupeta, e aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com uma chupeta? Não é porque nós somos adultos que a gente também não tem momentos, né, de fraqueza, vontade de chorar e tal. E por que não? Quando uma criança, quando vai, quando tá triste com uma chupeta, por que nós, adultos, também não podemos? Mas você tem um texto já na cabeça? Tem, eu fiz um textinho. Porque tem que trazer veracidade, né? O público sempre tem que, ou que você realmente admira o produto, que você conhece o produto, ou que você está conhecendo e acha legal. Acho que tem que trazer um ar de desejo pra quem tá assistindo, sabe? Tipo, nossa, olha que boa ideia. Nossa, eu quero também. E complementando a Ná, é um ar de desejo com uma inovação. Tipo assim, eu preciso passar pra vocês uma coisa muito legal, sem ter aquele lance meio de publicidade. Sem, uma coisa mais contraída. Entendeu? Eu vi que nas suas anotações, você colocou o quê? Por apenas R$19,99. Será que essa frase não soa meio publicitária demais? Televisão, anos 90? Tipo, os tênus compre. Os imperativos. Os imperativos. É uma garota de publicidade, né, gente? Isso aí. Eles nem sempre são positivos. A gente tá sendo boazinhas aqui, viu? Dando diquinhas, mas é verdade. Porque isso... A pessoa... Eu já pularia essa história pra comprar, mas eu não sou obrigada. Não sou obrigada a nada, sabe? Já causa esse efeito, assim, na pessoa. Então, acho que foca mais na mensagem, no mood do negócio, do que realmente o poder de compra, sabe? Eu pensei em também dar cupom de desconto. E é por isso que... Ah, tá. Tem vez que passar um cupom de desconto, mas não falar, talvez, quanto que custa. Tá. Entendeu? Porque eu mesma não falo o valor dos meus publis. Aí falo, gente, mas tá rolando um cupom. 5%, né? A pessoa já brilha o olho. Fala, nem sei quanto custa, mas eu quero cupom de desconto. Beleza. Sabe? Tá bom. Vou adaptar aí. Ju... Ai, gente, que ícone. Olha o produto da Ju. Qual que é? Disquetes. Disquetes, mana. Gente! Eu amei. Vocês já tinham nascido quando... Eu já tinha nascido, eu usei disquete, mana. Eu usei. Usava muito. Gente, eu usava um disquete desse tamanho, que era o tamanho de 4 desses disquetes. E você, mana, conta pra gente. Qual que é a sua linha de raciocínio? Como que tá rolando a sua publi? Então, eu não podia não usar nada de antigamente ou a palavra vintage, então... E daí tinha que ressignificar. Eu, primeiro, ia pela dica de edição de vídeo e guardar vídeo. Mas daí, com ressignificar, eu pensei... E daí eu lembrei do seu brinco ontem, que eu achei maravilhoso, grandão. E daí eu fui pelo estilo de acessórios. Observadora. Que você pode customizar... Eu já te vi. Eu quero o recebido de estúdio. Que pode customizar conforme o look. Pode usar com parzinho, sem parzinho. Então, você vai customizando. Olha, fiquei... Me interessa. Me interessa o seu recebido, amiga. Já assistiria o recebido dela e o publi até o final. Provavelmente. Você compraria depois do publi. O conceito, eu amei. Eu quero ver isso na prática. É. Todos os conceitos, assim, né? Tem uma pegada, cada um com a sua cara, com a sua... Com o seu humor. Mas acho que na hora, realmente, vale tudo, sabe? Exatamente. A ideia pode ser boa, mas a execução tem que ser melhor. E quando a gente acha uma ideia boa, quer dizer que a gente vai estar com a expectativa de... Lá em cima, tá? É, exatamente. Meninas e meninos também. A gente vai deixar vocês aqui com as nossas dicas pra vocês pensarem bastante. Isso aí. Tá? Temos esse tempo agora, né? Da pressão, do silêncio, da concentração. Então, usem isso a favor de vocês. E na hora, deem o máximo de vocês. Porque é... Né, gente? Tamo lá em uma prova valendo sério. Valendo muito sério. Vocês precisam se lembrar que se alguma coisa fugir do briefing, se alguma coisa que vocês não podem dizer, se isso for dito, é flop na série. Cuidado com flop, gente. E meme na internet, tá? Vale dizer. Prints e vídeos. Blogueirinha vai estar ali postando. Então, a gente vê vocês depois. Boa sorte, boa concentração. E até mais. Até já, já. Tchau, gente. Tchau, gente. Aui! Estamos prontos para ver a grande prova Publi Secrets. A gente quer saber como que as nossas blogueiras vão se sair apresentando um publi de um produto com um briefing ali, gente. Que dizia não exatamente a funcionalidade real do produto. Não é pra que elas vão conseguir usar criatividade pra isso? Chamamos a Rainha das Publis pra dar uma… Oxê, cadê a Ana Cardoso? É da Ana Cardoso, gente, que deve estar aqui. A Ana Cardoso não tá aqui, gente. Ela não veio hoje. Como assim não? Como assim não? Olha ela aí. O que você tá fazendo aqui, garota? O que eu conversei com você? Você não… Sai! Desencoja em mim! Eu não gosto de treta, tá? Nem eu gosto de… Calma, gente! Então para! Que isso? Vocês não preferem a Ana Cardoso, gente? Ninguém prefere a Ana Cardoso, não, tá bom? Olha lá, fala na minha cara! Ana Cardoso! Ana Cardoso! É, Ana Cardoso! Na Cardoso! Na Cardoso! Na Cardoso! Você então também tá com ela, fi? Sai daqui! Tem certeza? Ai, desculpa, Blogs, né? Tem certeza, Felipe! Blogs! Eu não acredito! Vai embora logo, que a gente tem um programa sério pra apresentar aqui! Não, não, mas peraí. Você quer dar algum conselho, assim, pra ver se sua permanência pode acontecer aqui? É sobre publi a prova de hoje. Então, gente… Então, meninas, ontem eu fiz uma publi por cinco reais, porque as coisas são muito difíceis lá em casa, a gente tem que garantir o leite da minha filha. E eu gostaria muito que eu passei hoje pra dar mais visibilidade ao meu trabalho, gente, que eu não tô fechando quase nada, gente. Vou botar o Team Plum. A realidade da blogueirinha, você tá vendo? Uma blogueira sem problema é ninguém, então tá muito difícil. Depois a gente conversa, tá? Você pediu pra gente trazer um Macbook pra você lá de fora? Mas como você tá falando que eu tenho dinheiro? Cala a boca aqui, por favor! Ahhhh! Ahhhh! Ah, só de sair, por favor! Marrilha, por favor! É, ó… Vai, vai! Ahhhh! Ahhhh! Deus! Eu vou sair, eles vão sentir minha falta, tá? Não vai ter mais blogueira profissional aqui, não! Puta pau! Não vai ter no Brasil mesmo! Eu vou insistir muito na minha falta, eles vão se arrepender muito! Você não sabe, Eduardo! Você vai se arrepender muito por isso, tá? Daqui a pouco vai embora! Daqui a pouco todo mundo vai embora! Vocês vão ficar sozinhos! Sozinhos falando muito de mim! Vai ter muita notícia minha! Tá ouvindo, Eduardo? Tá, Felipe? É muito falso! Mas a canasta tá no meu lugar! Gente, eu sou coach! Eu chutei medicina! Eu fiz medicina no hospital de Los Angeles! Ai, não sei mais, gente! Não sei mais se eu vou participar! Que incrível ter você aqui na bancada de Corrida das Blogueiras, segunda temporada! Obrigada pelo convite! Eu adorei os seus conselhos, mano! Achei que você foi muito pontual! Gostaram! Foi a pessoa certa que a gente trouxe! Foi a pessoa certa que a gente trouxe! Deu aquela sentida segurando! Você acha que você conseguiria fazer publi daqueles produtos? Difícil, né? Além da gente estar aqui, né, sendo assistida por vocês, já tem aquele julgamento, aquela pressão, tem que ter muita criatividade! Vamos ver se elas vão conseguir! Vamos dar umas boas-vindas pras nossas blogueiras? Vamos lá! Olha esse look, meninas! A outra quase pelada, gente! Adoro! Bem blogueira, né? É assim que funciona, né? E aí, gente? Quem que é a primeira, né? Que a gente sabe que tem uma… Ai, você, Leia, foi a primeira! E o que você achou? Porque você que definiu, né? Você sabia que você era a primeira já de cara ou não? Não, na verdade, eu olhei o que eram os produtos e eu nem me toquei a numeração e a sequência. Tá. Mas perfeito pra mim, primeira ou última, tanto faz. Mas a escolha dos produtos foi assim pensada? Já deu uma… Foi estratégica? Eu fiquei… sim. Não, na verdade, não. Eu fiquei pensando pra mim. Pra ser sincera, bicha! Foi na maldade ou… Não, bicha, eu fiquei tentando me valorizar. Fiquei tentando me garantir. Arrasou, sério. Aí eu fiquei entre dois. Entendi. Aí eu escolhi o papel higiênico. Arrasou. Eu falei, eu vou pegar esse papel higiênico e vou arrebentar com a AM. Maíra Medeiros e Lorelay Fox estão com o Briefs aqui, né. Maíra entrou lá dentro, ainda deu uma ajudadinha. E vamos ver se vai sair tudo certinho. Aqui eu tenho os dos e os don'ts, gente, alinhadíssimos aqui, tá? Blogueiras, liguem seus stories e preparem-se para vlogar. Vamos pra prova. Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é Lever do Brasil. Tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, no nosso quadro Eco Decoração. Pessoal, eu recebi esse enchimento da Eco Paper, pessoal. Vocês acreditam? Nós iremos dar continuidade hoje nas nossas almofadas ecológicas, que são totalmente de algodão cru. E a Eco Paper tem vários produtinhos, tipo, muito legais, pessoal. Eu vou deixar o link do site e o Instagram deles aqui. Vocês encontram todo tipo de produto para a gente poder dar continuidade na nossa série. Bem, pessoal, aqui nós temos o algodão cru, que é apenas um quadrado de tecido, como vocês podem estar vendo. Nós iremos pegar o enchimento da Eco Paper. Como vocês podem ver, é super macio, gente. É muito gostoso de vocês. Ele substitui super espuma, que até faz mal para o meio ambiente, né, gente? E lembrando que a Eco Paper tem uma causa super legal com o meio ambiente, que todos os produtos deles são biodegradáveis. Então, assim, gente, terror nenhum. Já deu, Leia, um minuto. Tá bom? Pode se levantar. Muito obrigado. Meu roteiro estava impecável. Eu não falei nenhuma palavra que eu não podia do briefing. Eu segui todas as regras bonitinhas. Então, acho que pelo menos salvo eu vou ficar. Mas eu vou ganhar algo. Olá, Flores. Meu nome é Tabata Coziol. E hoje, a FITS, uma empresa de fita isolante, uma empresa de fita de isolamento, me convidou para eu trazer dicas de como usar a fita isolante de uma maneira super criativa no seu dia a dia. A primeira maneira que eu achei para usar a fita é com esse lindo cinto que eu preparei para vocês. A fita é totalmente descartável. E você amarra assim, do jeito que você quiser, com um nozinho. Super bonitinho. E fica todo estilosinho para o seu look. Você também pode fazer uma linda faixinha de cabelo que eu coloquei aqui para vocês verem. Eu já amarrei ela. E aí é só colocar na sua cabeça. E no vídeo de aniversário que eu mostro como fazer um piquenique com os seus amigos, eu ensinei vocês com a fita a fazer uma linda toalha de piquenique para você sentar em cima e não sujar as suas roupas. E também delimitei o nosso campo de futebol para todo mundo se divertir. Eu falei fita isolante na fita de isolamento. Eu me corrigi depois, mas fiquei muito sentida por isso porque eu não queria ter errado. Eu consegui falar tudo o que eu queria em um minuto. Então eu fiquei bem feliz. Oi, oi, mana. Zine Freire aqui. E hoje eu recebi um recebidos incrível aqui na minha casa que é nada mais, nada menos do que a chupedulta. O que seria a chupedulta? É uma chupeta para você que também é adulto assim como eu. Porque não é nós, só porque somos adultos, que não temos aquele momento de sofrência, de carência pelo boy. Então para você que também é carente, às vezes não tem o boy, o boy dá um pé na sua bunda, simplesmente temos a chupedulta para ter esse bafo da nossa vida. E o mais legal de tudo isso é que temos um cupom de desconto. Com o cupom VINIFREIRESCHUPETINHA você ganha 10% de desconto. Então é só arrastar para cima e confira esse produto que assim como eu, você já pode estar usando. Por que não quando uma criança, quando vai, quando está triste com uma chupedulta, por que nós adultos também não podemos? Oi gente, eu sou a Paloma Camiles, e vocês sabem que eu estou no meio daquele diário da obra lá do canal. Enfim, estou criando junto com vocês mostrando tudo Paloma Space. E pensando nisso, a Summer mandou para mim, gente, olha isso que fofo. Isso são moldes de gesso para você poder customizar a sua decoração da sua maneira. Como que funciona? Eles mandam o kit para você, vai esse kit bonitinho, com um molde que você pode escolher outros modelinhos lá no site. A sacolinha, o saquinho com gesso, eles também tem lá, tá? Vou deixar o link aqui no izinho do canal, é só clicar, nunca sei qual que é o lado. Como que funciona? Super fácil. Você vai preparar o teu gesso, vai colocar aqui no teu moldezinho de caranguejo Super Tumbler, vai colocar até o finalzinho, deixa secar. Quando secar, você pode só destacar, decorar da forma que você quiser e colocar onde você achar melhor. O meu eu vou colocar na porta do meu banheiro com vibes praianas aqui do estúdio, tá? É isso, clica aqui e vai comprar o seu, tá bom? Eu fiquei meio nervosa, acho que eu saí com a voz meio... Meio esganiçada, não sei, com um pouco de pressa, porque eu falo muito, eu só tinha um minuto para poder vender o meu produto, entregar o meu publi, mas acho que deu, acho que saiu legal, não sei. Vocês acharam? O que vocês acharam? Olá a todos! Gente, vocês não tem noção do que aconteceu comigo. Eu recebi, gente, por e-mail, uma carta e eu não acreditei até que eles me enviaram na minha casa. Tem um autógrafo do Jeremy Scott. Gente, o estilista da Moschino me notou e eles me mandaram... Gente, vocês não vão ter noção. A nova coleção de acessórios, que é com uma empresa brasileira aqui. Gente, e é incrível, tem três cores, tem a preta, a amarela e a rosa. Eu não sei porque eles não me mandaram amarela, né? Mas eu acho que a preta também é muito bonita. Inclusive, a rosa foi mandada para a Ná Cardoso. Gente, imagina o look que ela vai montar, hein? Eu vou colocar aqui para vocês, para vocês verem que produto de grife, gente, não é um bicho de saia de cabeça, não. Então, é uma gravata incrível, que é da coleção Skull, que eles fizeram agora e mandaram para alguns influenciadores aqui do Brasil. Gente, olha isso. Eu vou usar muito, muito, muito. E eu estou muito ansioso porque foi um time bem, bem reduzido de influenciadores que eles colocaram para... Obrigado. Já deu um minuto. Embora eu não tenha conseguido falar tudo que eu gostaria de falar, que eles tenham comprado a ideia porque, modéstia à parte, eu achei incrível. Oi, coloridos. Tudo bom? Então, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito colorida. Eu gosto de ousar nas cores. Não é porque eu tenho cabelo colorido que eu não uso cores, né? E a marca DK me mandou esses acessórios lindos que, peraí, vocês não estão entendendo nada, né? Então, eles são customizados. Você pode colocar da cor que você quer, de acordo com o seu humor, de acordo com o seu look. Você pode usar um lado só ou você pode usar os dois lados. Como hoje, no meu look, eu estou aparecendo mais esse lado, eu vou deixar um só. Mas dá para você usar parzinhos, dá para você ousar, se for mais ousada, usar um de cada cor ou usar um lado só, como eu estou fazendo. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo para vocês irem lá. Dá mais uma olhadinha em outros acessórios customizados que tem por lá que você pode usar da maneira que quiser. Eu acho que eu fui bem. Eu consegui apresentar o que eu queria dentro do tempo. Lembrando que essa ordem aqui que as meninas estão fazendo para a gente, as publis, já é a ordem que a Leia escolheu lá dentro do QG das Blogueiras, tá, meninas? É culpa da Leia? Sim, a produção colocou elas aqui, ó, enfileiradinhas, já na ordem certinha. Foi a culpa da Leia, gente. Tudo culpa dela. A gente deixou por último. Vamos lá, Kenia. Enfim. Quem ri por último, às vezes ri melhor, né? Vamos lá. Olá, meninas. Meu nome é Kenia Borges e hoje eu recebi um produto maravilhoso para você que precisa divulgar o seu stand em eventos e festas que você vai fazer. Eu recebi uma esponja que é maravilhosa para isso. Só que você deve estar se perguntando como eu vou usar essa esponja para divulgar o meu stand. Você vai cortar essa esponja no formato que você quiser, na cor que você quiser e do jeito que você quiser. E você vai pegar sua etiqueta com todas as suas informações de contato, vai colocar e vai colocar aqui e esperar o seu cliente vir. Ok? Se vocês se interessarem, quiserem mais informações, vou deixar o link aqui nos stories para vocês arrastarem para cima e comprar. Beijo. Eu tenho muito nervosismo, então acho que eu consegui controlar bastante. Eu consegui passar a minha ideia. Não sei se da forma que eu esperava, mas consegui passar. Também consegui entregar a tempo a prova, que eu acho que foi importante para mim. Palmas para as nossas blogueiras, né, gente? Ó, as publis... Os mimos são de vocês, tá? É. Não sei se vai ser conveni... O papel higiênico às vezes precisa, né, gente? Nunca se sabe, né, o momento. Nunca se sabe. É a situação do hotel que a gente tá hospedada, né, às vezes pode ser o que precisa. Acho que as meninas podem se retirar, enquanto a gente vai deliberar. Ah, exatamente. Vamos comentar agora. Obrigado, meninas. Difícil. Vamos começar falando um pouquinho da Ju? Era o disquete, o que vocês acharam um pouquinho da Ju aí? Eu achei que ela nem falou que era um disquete. É. Ela nem falou, ela falou que eu ganhei esse negócio aqui, ó. E já foi montando um brinquinho. Eu falei, mas querida, como assim? E a Ju, no QG das Blogueiras, quando vocês entraram lá, ela mencionou que o disquete… Poderia ser um brinco da Maíra Medeiros. Eu achei que essa ideia seria incrível se ela trouxesse aqui pra prova de fato. Ela não abordou, né, esse lance da Maíra. Ela não abordou que seria um brinco da Maíra. E sobrou tempo também, ela poderia ter incrementado, acho que um pouco mais, né. Tinha um minuto, né, Lorelay. Mas ela teve um ponto positivo na questão, que ela explorou bastante o brinco. Mesmo não falando do disquete, acho que ela explorou. E ainda fez o call to action, que é o famoso arraste pra cima. Sim. Né, vendendo produto. Arrasou. Isso é interessante pra marca. É uma publi, afinal, né. A gente quer vender o produto do nosso cliente. Eu acho que o disquete é um item que é muito versátil. Dá pra você fazer muito mais coisa do que ser só um brinco. No tempo que elas tiveram pra pensar sobre esse briefing, acabou sendo muita pouca demonstração que ela trouxe. E poxa, levantar o ponto da reciclagem aqui, poxa. A gente vai falar um pouquinho da Paloma. Ela tinha lá o brinquedinho de praia. E ela resolveu que o brinquedinho seria um item auxiliador ali de reformas, né. Isso. Gostei que ela vinculou com um vídeo que ela já tem no canal dela. Eu achei isso muito legal. Que é um diário de reforma, né. E é uma coisa que tá super em alta entre as blogueiras. É como se a gente visse um vídeo que é a continuidade do canal dela. Não parece uma publi solta no canal à toa, né. Até isso, durante um publi… É uma publi aproxima os fãs, sabe. Tipo, é como se você me acompanhou lá no canal. Agora eu tô aqui num processo de mudança de obra. Isso causa um ar mais autêntico, mais espontâneo e íntimo isso. Quando ela contou no QG, eu achei, nossa, essa ideia não vai rolar não. É, a gente não tava botando muita fé, mas a Paloma me surpreendeu também. Vamos falar do Ego agora, gente. O Ego, ele trouxe o ossinho pra cachorro. E ele transformou isso num item de luxo, de uma marca de uma grife, numa gravata borboleta. Eu gostei muito da ideia do Ego. Eu só acho que o Ego, durante o discurso dele, ele já poderia ter ido amarrando a gravata. Ele deixou pra amarrar a gravata no final, ele tava tremendo, a gente percebeu. Ele ficou muito nervoso e eu queria ter visto a gravata amarrada. Eu acho que ele não precisava ter amarrado a gravata. Mas já que se propôs… Ou já deixar o lacinho amarrado, porque já podia ter preparado antes pra trazer alguma coisa, talvez. Ou se ele não tava conseguindo amarrar, porque ele tava muito nervoso. Sim. E um ponto importante é que ele deixou como se fosse uma coisa muito exclusiva, que só ele recebeu e mais alguns criadores, influenciadores. E eu também, no caso. E não abriu pro público que eles também podem ter acesso àquele produto. E na verdade, a proposta da prova… Que tá aqui no briefing, inclusive. Sim. É fazer uma publi… Aumentar as vendas. Arrasou. Assim fica limitado, parece que ninguém vai conseguir. Se boicotou isso. Ele não conseguiu finalizar os stories. O tempo dele acabou antes dele finalizar. Vamos falar agora da Kenia, gente. Que trouxe a esponja de lavar louça pra gente. O que dizer da Kenia? O ponto positivo da Kenia é que ela trouxe o produto. Ela falou que ela ganhou uma esponja. E também falou que ela ia dar uma outra função pra esponja. Ela já assumiu isso no discurso dela. Exatamente. Isso pra mim foi o ponto positivo. Virou meio que um cartão de visita, né? Pelo que eu entendi. É, eu acho que… É, eu acho que a ideia ficou… Pelo que eu entendi, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, na verdade. Como é que vai usar aquilo em evento pra você se destacar, usar aquela esponja pra colocar seu cartão de visita. Eu achei que ficou uma ideia meio perdida e muito distante de um público. E posso falar? Eu achei ela meio morta, gente, no discurso dela. Eu achei a Kenia bem desanimada. Eu não senti uma sensação de desejo. Eu achei que ela não entregou, que foi aquilo que você falou. Quando você vende um produto, é importante você colocar sua alma ali. Pra pessoa que tá assistindo também se interessar por aquilo. Se você não gosta, ninguém vai gostar também. Exatamente. Eu acho que faltou ela acreditar mais no que ela tava vendendo. Vamos falar agora do Vini Freire, da chupeta. Que eu, particularmente, adorei a ideia dele. Eu achei engraçada. Eu gosto de publicidades engraçadas, porque é o que me chama atenção. É o que a gente faz no nosso canal, né, Fih? A gente gosta muito de puxar por esse lado. E ela acabou criando o nome do produto, porque no briefing não tinha o nome. Era apenas uma marca de chupeta. Então ela criou um nome muito divertido. Eu gostei pra caramba, me surpreendeu muito. Eu achei legal. Também fez o call to action, que você falou. E o cupom, que foi uma dica. Ele ouviu a dica. Isso é legal, né? Isso é muito importante. Isso é bem legal. Ele soube ouvir e usou o cupom. Quem não adora o cupom, desconto. Gostei da chupeta também. Acabou que ele não usou o tempo todo que ele tinha. Né, Maíra? Faltou 15 segundos e 15 segundos, Brasil. É um story. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Exatamente, o tempo de um story, né? Exato. Pra você ver. Concorda, mana? Eu concordo. E eu acho que um dos pontos mais legais que ele teve foi ver muito a personalidade dele. Ele é muito engraçado. Nas provas, ele sempre fala que ele é muito engraçado. E agora a gente viu que ele dá conta. E ele conseguiu mostrar. Eu acho isso importante. Ele tava leve, solto, né? Ele ficou entre os piores da outra vez, eu acho que… Na semana passada. Nossa, um upgrade. Agora temos a Tabata, que pra mim é um grande destaque do dia de hoje, assim. Eu achei que ela foi muito boa. Um ponto muito positivo da Tabata é que ela trouxe a fita de isolamento. E ela trouxe vários itens customizados com as fitas de isolamento. Então ficou muito legal, vários itens, né? Ela trouxe várias possibilidades e super alegre. Ela tava solta, ela tava confiando, tipo, gostando do produto. Tipo, olha como que eu uso. E uma coisa que eu achei inteligente dela, assim como a Paloma, ela também falou de outros vídeos do canal dela. Ela falou de um vídeo de piquenique, que ela já ensinou não sei o que lá. Porque a pessoa que assistiu esse vídeo já vai querer ver outro, isso é super importante. Ela cumpriu todos os quesitos de falar da empresa, falar do produto. Ela agradou a marca que mandou aquilo pra ela, que contratou a publi. E foi muito pontual, ela usou o tempo todo, gente. Todos os segundos que ela tinha pra usar, ela usou. Arrasou. E foi muito legal, gostei também. E por fim, temos a Leia, que foi a vencedora da semana passada. E a Leia, ela tinha a vantagem de escolher tanto o produto dela quanto o produto dos outros, né? E a vantagem acima dessa, acredito eu, seja que a Leia pegou o papel higiênico que na temporada do ano passado foi feito pela Mari. Ela tava bem confiante, mas aí na hora da apresentação, acho que essa confiança… Aqui no brief, ele fala, somos um rolo de possibilidades. Ela poderia falar que era um rolo de papel, ele não precisava associar com higiene. Mas ela falou assim, eu ganhei isso aqui que é pra encher almofada, ecopaper e não sei o quê. Ficou confuso o que era. Ficou confuso, não passou pra mim um desenho. Eu nem entendi o que era o produto. Eu também não entendi muito bem. É, eu achei que ela se embolou na ideia. Ela falou que era um enchimento de drag, né? Eu não entendi se era um enchimento de drag, ela colocou dentro de outro papel. Ficou uma coisa muito estranha. Ela começou a querer puxar pro lado ecológico da coisa, querendo pegar essa onda aí. Mas não colou nada pra mim. Mas o papel também desmata, né? Ficou um pouco no sentido. E assim, quando a gente tava lá atrás, né, falando com elas, eu senti que ela ia arrasar. E eu fiquei… eu esperava mais. Eu senti ela bem confiante no QG das Blogueiras também. E depois dessa deliberação maravilhosa, vamos chamar de volta aqui pro nosso palco principal, as nossas blogueiras e blogueiros. Podem entrar, menines! Vamos lá! Pode entrar. Sempre desfilando, eu adoro. Tem que manter o carão, né? Tem que manter. Vou dizer alguns nomes. Esses nomes, dêem um passo pra frente, por favor, tá bom? Paloma, Tábata e Vini Freire. Arrasar, já tava treto… Olha, já tava na formation. Vocês foram os melhores dessa semana. Parabéns, vocês foram incríveis, a gente amou. A gente vai comentar rapidamente alguns pontos aí a respeito de vocês. Pra vocês entenderem o porquê dessa escolha. Porque a gente vai ter um vencedor hoje também. Que também vai ter uma vantagem na semana que vem. Paloma, a gente gostou muito da sua ideia. A gente achou muito bacana o que você fez. Porque você puxou um vídeo do seu canal. Você disse que tinha um diário de reforma. Então isso foi muito legal, tá? Achei bem bacana o que você fez. Vini. Vini Freire, eu amei a chupeta, amiga. Eu já quero essa chupeta. E a criação do nome do produto, né? Foi muito divertido. Eu acho que você foi a única participante que trouxe… Ah, eu vou chamar no feminino, tá, mana? Pode chamar. Pra mim é todo mundo amiga, tá? Você pode me chamar no feminino também. E eu gostei que você trouxe o nome, porque eu acho que ninguém trouxe o nome, né? Sim, e ficou divertido, ficou muito legal. E ainda teve o call to action de chamar o pessoal. E o cupom de desconto. E o cupom de desconto. Na Cardoza já pensa… No dinheiro, né, gente? Exatamente. Rica e quer economizar. A gente não entende, por isso que é rica. E por fim, temos a Tabata, que a gente também adorou. A gente achou incrível o que você fez. Porque você já trouxe várias formas de mostrar ali o produto pra gente, sabe? Você customizou ali no QG e trouxe. Você fez um cinto, você fez uma tiara, eu achei incrível isso. Você usou o tempo completo, tá? Diferente do Vini, que terminou um pouquinho antes. E talvez isso for uma publi… Sim. O cliente pode falar, mas você não usou o tempo todo. Eu paguei por um minuto. Então eu acho que essas são pequenas diferenças que fazem a gente definir quem venceu. E é por isso que a gente decidiu que a Tabata é a vencedora de hoje. Aaaaaaah! Eu tava tão preocupada e eu ganhei. Eu não tô acreditando. Eu só queria sentar no palco e chorar de felicidade. No começo você deu uma engasgadinha, mas você continuou. Você preencheu o tempo assim, você foi muito pontual. Isso eu achei incrível. Não que o Vini também não tenha feito isso, eu achei que foi muito legal o que você fez. Só que ficou sobrando tempo. É, eu tenho o costume de fazer stories, stories de 15 segundos. Ah, mano, todo mundo é assim, a gente corre. Pensa na evolução da semana passada do flop pra essa semana top 3. Meu Deus! E a Paloma, rolou meio que uma confusão do negócio de areia, de gesso. Não foi informado que a empresa era de produtinhos de praia. Só foi que era coisa de gesso, então… Mas que também entregou, que a gente gostou. Achei que foi muito bom o seu texto também. Eu queria ter ganhado, eu queria ter ganhado, sim. Mas tô feliz. Então tá, Abata, a gente se vê na semana que vem, você vai ter uma vantagem, tá? Cobra a gente da vantagem. Tá bom, pode deixar, não vou deixar isso faltar. E vocês duas também podem ir pro QG juntos, tá? Podem ir lá, gente. Podem respirar. Tchau, gente, muito obrigada. Obrigada, meninas. Então a gente tem aqui a Leia, o Ego, a Kenny e a Ju. Vou começar falando rapidamente da Leia. Leia, a gente esperava muito de você, porque você tinha várias vantagens, né? Você pôde escolher os produtos de todo mundo, você escolheu o seu produto. E você tinha também a vantagem de que no ano passado, na temporada do ano passado a Mari, ela deslizou feio, assim, com o papel higiênico. Então acho que era uma chance de você trazer pra gente uma solução muito melhor do que a dela. E a gente achou que você se enrolou muito nas suas ideias, assim. Você começou falando que era um enchimento, depois você colocou o papel dentro de um envelope e pra gente não ficou claro o que aquilo queria dizer. Não, não. Um envelope era tipo… Tanto que eu falei, era pra simbolizar o tecido, entendeu? O algodão cru e tal. Então, mas pra gente não ficou claro exatamente pro que que era. Você também, né? Sim, mas ficou confuso porque você… Não, mas mano, você tinha um minuto e a gente precisava entender. Vocês entenderam, gente? É, ninguém entendeu. E também o apelo social, ecológico, cai quando é o uso de papel também. A espuma sai, mas aí eu tô usando papel também, que tá sendo de uma árvore. Então fica meio perdido também, nesse sentido. É, a gente achou meio contraditório falar de ecologia nesse momento, porque realmente o papel também tem seu papel ali no… Literalmente, o papel tem o seu papel. Literalmente, é isso. Na verdade, a gente não entendeu muito o uso. Seria pra almofada, seria pra paging de drag? Não, é almofada. Tanto que eu falei almofada. É, assim, pra você entender mais ou menos a nossa confusão, é que quando você mostrou o produto, você em nenhum momento falou o que era aquele produto. Eu estou com um rolo de papel. Você não precisaria, tipo, associar ele ao uso que a gente faz do papel higiênico comum. Mas ele fala, somos um rolo de possibilidades aqui no briefing. Você poderia falar, esse rolo de papel me traz muitas possibilidades de uso. Entre eles… Ficou perdido e solto, entendeu? Eu acho que seu texto acabou você tentando falar muita coisa e não ficou muito claro. Você falou em alguma hora, dar continuidade a essa série, alguma coisa assim. É, porque é como se fosse uma série no canal de decoração. Esse mundo que falou de outros vídeos, explicou que série que era essa. Tipo, a série sobre montar roupas, ou a série sobre, entendeu? Eu fiquei meio assim, que série que é essa que ele tá falando? E acho que você tem uma ótima personalidade, você brilha muito. Todas as drags brilham muito, né, não queria falar nada. Mas acho que faltou um pouco disso nesse seu vídeo. É, a gente gostou muito da sua ideia. Achei que foi bem legal a coisa da gravata e tudo mais. Só que tem dois grandes problemas. Eu acho que o primeiro problema pra mim, que me chamou a atenção foi que você não conseguiu concluir. E aí eu achei que você ficou muito nervoso nos últimos segundos e você não conseguiu amarrar a gravata. Não que você precisaria ter amarrado a gravata. Mas como você se propôs a fazer isso, eu achei que você ficou bem nervoso nesse momento. E a Ana levantou um ponto que o produto não parecia que estava sendo vendido. Parecia que você ganhou e você estava ostentando ele. Mas as pessoas não poderiam alcançar aquilo. A Ana Cardoso ganhou, eu ganhei. Você vai ganhar? Não sei. Eu ganhei. Achei que eu falando que havia a variedade de cores, que outros influenciadores também receberiam o produto, eu achei que também causaria essa questão de o pessoal ir procurar no canal dela, procurar no canal de outras pessoas. Ju, adoramos a sua ideia. Ouvimos quando você falou. Todo mundo pensou, pô, um brinco seria muito legal. E você teve essa ideia. Porém, você não citou o que era aquilo. Eram disquetes que foram transformados em brincos. O que é o disquete? Poderia ter até explicado um pouquinho, você que não conhece. Mas eu peguei esse produto… É, eu fiquei com medo de remeter antigamente e explicar muito. Sim, sim. Verdade. No briefing, a gente não podia remeter a uma coisa antiga. Verdade, desculpa. Desculpa, realmente. A gente não podia remeter a uma coisa antiga. O que eu acho que você pecou, Ju, é que a gente assistiu o que você falou no QG. E você teve uma ideia incrível de falar que era um brinco da Maíra. Eu acho que isso ia ser muito rico aqui no palco e você não trouxe isso pra cá. E tem várias publis que a gente faz, que a gente fala, nossa, isso é a cara dos meninos do Diva. Ou eles falam, meu, isso aqui tem a cara da Maíra. A gente se menciona em publicidades, em conteúdos, enfim. Então eu acho que você poderia ter trazido esse link e ter falado que aquilo era um disquete. Entendeu? Porque muita gente nem sabe o que é aquilo. Kenny, assim, eu acho que o maior problema que a gente sentiu na sua apresentação é que você não acreditou muito no seu produto, assim, a gente achou você muito apagada. Eu acho que no seu texto não passou emoção, a gente ficou desanimado, assim, de ver, sabe? Eu achei que você tava muito introvertida. E aquilo, quando o cliente paga pra gente fazer uma publicidade, a gente tem que estar sempre… A primeira coisa que vem no briefing é alto astral, voz alta, animação. E eu achei que isso não teve no seu produto, assim, isso foi o que a gente mais sentiu. Não que seja obrigatório estar gritando. Não, a gente tá aqui ao seu jeito, não tem problema. Mas pelo menos uma vontade de que a pessoa compre. Olha, gente, isso aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso, acho que… Ou quando você é mais sério, eu sou uma pessoa bem séria, assim, embora eu seja uma drag. É legal que você mostre que aquilo tem a ver com você. Se você usou aquilo num evento, fala assim, Ai, quando eu usei isso daqui foi o máximo, porque aconteceu isso, isso, isso. Traz uma historinha boa sua, sabe? Mostra alguma coisa, acrescenta um pouco mais. Acho que faltou personalidade mesmo ali, mostrar mais quem você é durante a publi. Ego, hoje você tá salvo, tá? Muito obrigado. Presta um pouquinho mais de atenção, tá bom? Mas obrigado mesmo. Tempo, tempo… Time is money! Ninguém ia imaginar que um ossinho poderia trazer tanta informação de moda como eu coloquei. Então, estou aqui de novo, mais uma vez, again. A gente decidiu que, Leia, você tá no flop de hoje, tá? Pelo motivo que a gente já comentou, a gente esperava mais. Eu acho que você teve várias vantagens que você poderia ter usado a seu favor e a gente não sentiu isso. Pois é, do top ao flop. Tá aí Lady Gaga, Marquinha, todas, teve a sua época flop, para ter o seu comeback. É agora, galera. Tu não tem terror. Eu vou fazer a prova, vou ganhar e vou voltar. Ju! Você tá salva hoje. Tá. Só bota mais o coração. Só faltou isso. Só faltou isso. Pode deixar. Achei boas críticas dos jurados, assim, eu vou levar isso em consideração nas próximas provas, porque realmente são pontos que eu tenho que melhorar. Então, fui de novo pro flop, por conta do nervosismo, ainda tô muito nervosa e tô tentando me acalmar pra fazer a outra prova. Agora que eu vou pro flop, né, eu tô pensando em driblar o nervosismo, que eu já nem tô conseguindo falar direito, e ver o que eu consigo fazer lá. E as nossas blogueiras, que estão no flop dessa semana, vão ter que fazer nada mais, nada menos do que uma publi para a nossa amadíssima, queridíssima, uma das maiores patrocinadoras desse reality show, a nossa amiga Dona Tin. Parceira, não é? É uma amizade de tempos, né? Tin é que estar aqui no Corrida com a gente. Exatamente. Elas vão ter que contar pros nossos seguidores todas as vantagens do Team Ship Top, gente. E são várias vantagens. Sim, como é uma publi, é obrigatório falar todos os benefícios dessa promoção imperdível. Sim, são vários benefícios, tá, amores? Começando que na primeira semana já tem aí, ó, uma semana grátis pra estar usando o chip, gente. Comprou o Team Ship Top, uma semana grátis pra usar. E tem também 1GB de internet, mais 3GB bônus na madrugada pra usar, gente. Da meia-noite às seis da manhã, pode ir lá acompanhar a gente nas redes sociais de madrugada também, que tem esse bônus na madrugada pra estar usando no Team Ship Top. Sim, são todas as redes sociais mesmo. Tem Twitter, Facebook, WhatsApp e Messenger. Ai, gente, olha, não tem desculpa pra não estar vendo a gente aí nas redes sociais, hein. Vai ter que ver. Vamos ter o Team Ship Top aí. E eu quero ver o que as nossas blogueiras vão aprontar com essa publi maravilhosa. Que a gente já fez a nossa publi aqui direitinho. Será que elas vão fazer também? Vamos ver, vamos lá. Kenia, você tem três minutos pra fazer a publi da Dona Tim, tá bom? Aproveita. Vamos lá, um, dois, três e valendo. Olá, meninas. Aproveitando que a gente tá aqui ao vivo no Instagram, vim perguntar pra vocês se vocês tem plano de internet. Deixem aí nos comentários, já estão ativados. E eu quero falar pra vocês hoje da Dona Tim Ship Top, que tá com uma promoção imperdível, que tem uma semana de internet grátis, tem 1GB de internet pra você usar e mais 3GB pra você usar das meia-noite até as 6 de madrugada, que dá pra falar com o Crush, dá pra falar com a galera. E também você tem acesso às suas redes sociais, são acessos limitados, tá? Você tem Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger. E também é bom pra não passar aquele perrengue, né? Quem nunca quis pedir um meio de transporte na rua e não conseguiu, teve que ficar chamando amiga, aí é mó rolê, é um atraso. Então vai lá, pede o plano e fica aí com a internet pra sempre, galera. Arrasou. Obrigado, Kenia. Leia, podemos começar? Podemos. Três minutos, tá bom? Se você é como eu, que adora ficar conectado à internet o tempo todo, você vai adorar esse recadinho que eu dei pra você. A Tim... A Tim lançou um novo... A Tim agora vem com o Ship Top, que traz promoções imperdíveis pra você. Você tem... No momento em que você adquirir o chip, você tem um giga de internet pra você usar ilimitado durante uma semana. Pra você falar com seus amigos, pra você falar com o pessoal, tudo. Sem problema algum. E você ainda tem mais três gigas de internet pra você falar com seus amigos, com o Crush, com as amigas, com todo mundo durante a madrugada. Então assim, pessoal, se você não quer ficar de fora dessa promoção, eu convido você a conhecer a Tim, que tem esse novo plano e é muito bacana pra quem gosta de internet como a gente. Então, vem comigo. Aqui na Tim você consegue ter internet para o seu Facebook, Insta... Para o seu Facebook, para o seu Twitter, Mensage... Meu Deus. Twitter, Facebook, Mensage, Whatsapp. Ilimitado pra você poder falar com seus amigos. Então assim, não fica de fora dessa. Vem ser Tim. Obrigado, Leia. Ai, nossa. Meninas, a gente vai pedir pra vocês se retirarem mais uma vez, a gente vai deliberar e chamar vocês de volta, tá bom? Ok. Eu gaguejei, eu fui horrível, tipo... Ah, tu não vai dar pra mim continuar com o astral lá em cima. A prova do flop foi muito difícil, eu tô muito nervosa ainda. Mas eu acho que eu consegui falar direto que era um dos meus objetivos. E agora eu vou esperar a decisão dos jurados. Eu dou depoimento outra hora, não sei, mas não vai rolar agora. Não vai rolar. Temos aqui então o resultado, tá gente? Perante as nossas duas participantes, Kenia e Leia, tá? Ambas fizeram aqui a pública, a dona Tim, o Tim Chip Top. E cada uma fez de um jeito. Cada uma escolheu fazer de uma forma. Acho que a Kenia, né, decidiu ficar ali na post de blogueira dela. A drag, né, a Leia já entrou no palco de uma boate e fez o show acontecer. Últimas deliberações, tá gente? Últimas coisinhas que a gente vai dizer pra vocês. Kenia, você seguiu super o briefing da marca, que é o que a marca quer, né? Que você entregue 100% dos pontos da marca, né? Dos benefícios e tudo mais. Então você realmente entregou tudo de uma forma muito plena. Deu pra ver que você tava nervosa? Normal, né? Quando acabou a prova, você tava ali. Mas isso conta na hora de fazer um publi. As pessoas percebem, sabe? Você trouxe todas as informações necessárias. Você trouxe as questões do seu dia a dia. E isso traz essa aproximação com o público. Acho, amiga, que falta em você uma energia maior, entendeu? Pensa que você, se você consumiria, se você se interessaria pelo plano do jeito que você tá falando. Leia, na parte do briefing, eu senti que você se perdeu, gaguejou, voltou, né? Foi, foi e voltou. Mesmo que você tivesse 3 minutos, você soube aproveitar. Você falou, não, parei e vou voltar. Mas, realmente, isso conta na hora de você ter propriedade do seu texto e do seu briefing perante o trabalho. A movimentação. Quando você tá fazendo uma publi, você tem que entregar o que o cliente quer do seu jeito. Quando você se movimenta muito, você tem que focar aonde você anda, aonde você para, aonde você fala. E isso pode ter te confundido as informações. E algumas informações que você passou não estavam no briefing. E também, tudo bem parar e recomeçar. Mas você tem que ter certeza de que você tá passando as informações corretas, entendeu? E claras, né? E claras. Quando a marca contrata um influenciador ou uma influenciadora, ele quer a proximidade. Ele quer o jeito dele naquilo. Kenia, você passou o briefing da forma 100% correta. Você não errou nenhum item, assim. Eu vi que você tava muito nervosa. Também concordo com a Maíra, mas você segurou. Acho que se você tivesse colocado um pouco mais de energia, teria ficado, assim, 100% perfeita. Eu conhecendo a Dona Tim, eu tenho certeza que a Dona Tim gostaria da forma como você fez. Na parte do briefing, eu uniria as duas, sabe? Alegria da Leia com o seu briefing. Eu acho que seria perfeito, tá? Essa merda desse nervosismo que me caga todos os dias. E agora seja o que Deus quiser. Infelizmente... Leia ou Kenia? O resultado você confere semana que vem no próximo episódio de Corrida das Blogueiras, segunda temporada. Recepidos Recepidos Make Lookis Publi Oi meninas DIY Lifestyle E a Corrida das Blogueiras E a currida das mutilhas E a currida das mutilhas E a currida das mutilhas